Deixe eu entrar na tua casa Deixe eu limpar seu quintal Deixe eu me pendurar no seu varal Deixe eu lavar sua louça Deixe eu secar os teus olhos Deixe eu tomar seu café, seu vinho, seu banho Deixe eu te encontrar na cama de manhã Deixe eu ser seu primeiro bom dia Seu dia-a-dia, seu, só, seu Deixe eu virar sua rotina Deixe eu ser o seu trivial Deixe eu te encher de poesia Deixe eu ser o enredo pro seu carnaval Deixe eu te recitar no meu sarau Deixe eu lavar sua roupa Deixe eu secar os teus olhos Deixe eu tomar seu café, seu vinho, seu banho Deixe eu te encontrar na cama de manhã Deixe eu te encontrar na cama de manhã Deixe eu ser seu primeiro bom dia Seu dia-a-dia, seu, só, seu Deixe eu te encontrar na cama de manhã 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 Deixa eu entrar na tua casa